Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E vamos falar hoje sobre uma parada muito legal que eu vi, é uma notícia Falando sobre uma empresa que tá lançando um exoesqueleto real Tipo esse que a gente vê em filme, tá ligado? O cara bota o exoesqueleto e fica super Então, bom, não fica super, mais ou menos, peraí Bom, a imagem é essa aí, taca aí Essa é uma empresa chamada Cyberowing, tá? Que é uma empresa que agora tá nos Estados Unidos, mas ela foi criada no Japão Que cria um exoesqueleto pro seu corpo, que ajuda você a andar Isso é pra pessoas que não, que tem problema de andar Pessoas tiveram derrame, perderam o controle das pernas, sofreram acidentes Ou tem doenças que fizeram isso E esse exoesqueleto faz a pessoa andar E aí você vê, né, como que regulação, burocracia, coisa que o Estado faz Atrapalha o desenvolvimento do mundo Porque isso já existe no Japão há algum tempo Os japoneses já criaram isso e já estavam botando em prática há muito tempo Tá? Anos Não entrou nos Estados Unidos, só entrou agora Por causa de regulamentação Por causa de burocracia Por causa de embargos na porra do governo É ridículo, né? E as pessoas lá, os americanos que tem esses problemas Que poderiam estar se beneficiando desse tratamento, o quê? Foda-se eles Foda-se eles A burocracia é mais importante, né? Pegar o dinheirinho ali Bom, não tô falando do Brasil, mas... Sei lá, né? Então, galera, isso aqui é incrível, tá? Como é que funciona basicamente? Você coloca essas pernas, tá? É pra dar pernas aqui Você bota na pessoa E assim, não é invasivo Ou seja, não tem nenhum... Sei lá, não é ligado a teu corpo Nem nada disso E ele também não responde a esforços físicos Por exemplo, não é que você... É pra gente que não tem nenhum controle Que não consegue mexer as pernas, tá? Ou seja, não é assim Ah, minha perna é muito fraca Mas eu faço esforço e o bagulho me ajuda Não, também não é por controle remoto Você vê o controle, o controle ajuda Não, é por receptores neurais Você cola a parada na pele Em certos lugares específicos aqui do corpo E, né, você vai com o cérebro A parada que eles dizem é Que você vai movimentar suas pernas naturalmente Que nem a gente, por exemplo Quando você movimenta suas pernas Você não tá controlando as pernas Você manda a informação do cérebro Para suas pernas E aí a perna faz Óbvio que a gente que não tem nenhum problema É instantâneo, perfeito E a gente, pra nós é natural Pra quem tem problema, não Ele manda informação pra perna Mas a perna não se mexe O que esse dispositivo faz é Detectar, né, a informação que o cérebro faz De movimentar a perna E aí ele vai lá e movimenta É um negócio sensacional, tá? E temos imagens Dá uma olhada nos vídeos aí da velhinha A velhinha teve um derrame, tá? E metade do corpo dela não funciona E eles botaram esse exosceleto Na metade do corpo e tal Isso aí, pra mim, tem duas utilidades grandes Primeiro, obviamente Fazer quem? Isso aí, galera Não é pra curar ninguém, ok? Se você perder o movimento da perna permanente Isso não vai te curar Mas isso pode fazer você voltar a andar Tem esse fator E tem o outro fator Que é realmente Ajudar no tratamento de pessoas Que tem como voltar A ter esse tratamento Por exemplo No House of Cards Vocês viram essa série? Bom, eu vi Um dos personagens do Doug Ele sofre um acidente, né Na cabeça E ele perde o movimento das pernas E ele fica fazendo fisioterapia por muito tempo Pra recuperar e depois volta Com esse exosqueleto A recuperação ia ser insanamente mais rápida Então a ajuda nesse tipo de tratamento Ia ser imensa, né Os japoneses são uma coisa incrível, né Os caras conseguem Nossa, realmente impressionante É isso aqui que eu acho que a robótica é incrível Entende? Não inteligência artificial Apesar de eu achar que inteligência artificial Também pode ajudar as pessoas Eu, cara Eu tenho medo da inteligência artificial Mas eu acho incrível E eu acho que Antes de elas destruírem a humanidade Tá certo? Elas vão ajudar muito a gente A gente vai prosperar muito Por causa da inteligência artificial A gente já está prosperando A inteligência artificial já é aplicada Em várias áreas da indústria E ajuda muito, né Isso aqui é mais um exemplo Daí como a robótica ajuda as pessoas Bom, galera Então o que vocês acham dessa história? Vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês verem a notícia Do nosso site gameplayj.com.br Clica no gostei Comenta aqui embaixo Até a próxima, galera Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma